E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora lá! Pessoal, estou fazendo depilação a laser, estou fazendo das pernas e vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha quarta ou quinta sessão, eu não lembro. Tá em média isso, meus pelos sim já afinaram muito e eu não vejo a hora de me livrar deles, tá? Já acabou bastante pelo, já perdi alguma quantidade, mas ainda tem e também já afinaram muito, que bom, né? Eu tenho muito pelo, gente, nas pernas, então quando surgiu essa oportunidade, eu consegui uma promoçãozinha, fazendo ali divulgação, então eu logo corri e fechei meu pacote. Vou mostrar pra vocês como que funciona um pouco, tá, ali, da depilação a laser. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, mostrando quando eu fiz axila e virilha e falando mais ou menos também como que funciona e quanto que eu paguei na época. Axila e virilha foi meu primeiro pacote. Então é isso, bora lá! Bom, gente, então bora lá! Ó, primeiramente eles começam fazendo uma higienização e uma marcação, delimitando ali algumas partes ali da tua perna, depois passa-se esse gel e vem com a sessão de depilação a laser em si. Esse é o movimento, eles vão fazendo esse movimento de vai e vem, de acordo ali com a área desejada, no caso aí eu tô fazendo as pernas, tá? Eu já tinha feito a outra perna, então eu mostrei apenas essa. Vaninha, dói? Ó, nessa parte do joelho pra cima, nessa parte da coxa, eu não sinto muito dor, porque os meus pelos aí, eles são mais finos e eu tenho, vamos dizer, menos pelos, bem menos pelos, na verdade. Nessa parte do joelho, na parte de trás, eu já sinto um pouco mais de dor, que é onde eu tenho ali um pouco de foliculite. Agora, do joelho pra baixo, gente, eu sinto bastante dor. Não é dor, é um incômodo, sabe? É como se fosse um choquinho, vamos dizer, até mexer aí um pouco a perna e um negócio quente. Mas é suportável, tá? E é só naquele momento, não fica sensível depois, não dói depois e é algo que vale a pena, tá? E isso também é muito relativo, eu já sou mais de sentidora e também tenho a pele muito sensível, então vai de cada pessoa. Caso vocês tenham mais alguma dúvida em relação à depilação a laser, comenta aqui que eu posso estar respondendo. Bom dia, gente! Começado num jeito nesse quarto. Bom dia novamente, gente! Já arrumei o quarto. É o dia de lavar o cabelo. Na verdade, era pra ter lavado ontem. Olha só como fica super oleoso, gente, aqui na raiz. E as pontas secas, olha só. Então, eu uso o pré-pull, gente. O pré-pull, eu uso esses aqui, ó, da Scala. O pré-pull vai fazer criar ali uma barreira protetora, principalmente pra esses pontos aqui, ó, gente. Pra quando o shampoo vir, não ressecar. Então, eu aplico o pré-pull, sim, apenas nas pontas do meu cabelo, tá, gente? Porque são mais secas. Tipo, bem secas, olha isso. E esses dias eu não tenho cuidado, gente. Eu não tenho feito hidratação, sabe, gente? Então, preciso me atentar a fazer isso. Porque no inverno, né, os cabelos da gente realmente ficam mais ressecados, a pele. Você não tem tempo pra deixar ali uma máscara agindo. Realmente, o cabelo sente, né? Principalmente quem tem cabelo químicamente tratado como eu, né? Que eu faço progressiva. Coloco assim, ó, gente. E ainda eu vou deixar de 10, 15 minutos. Ah, quando eu vi com o shampoo, eu não senti tanto ressecamento. Aí eu coloco assim, ó, uma pregadeira. Vou fazer skincare. O único gel de limpeza que eu tenho no momento é esse daqui da Principia. Eu falo única, gente, porque eu sempre intercalo ele com o outro. Eu tava usando o da Nivea, aquele azulzinho, sabe? Só que ele acabou. Então, agora eu tô usando só o da Principia. O Principia é bom, só que ele é mais caro. Então, geralmente, eu tava usando o Principia à noite e Nivea durante o dia. Como acabou o meu da Nivea, eu tô usando esse aqui durante o dia e a noite. Foi 43 esse, mas ele vem 150ml. Realmente, ele dura bastante. Mas como o meu rosto, gente, ele é muito oleoso, às vezes eu lavo duas vezes ou coloco mais quantidades que uma pessoa normal coloca. Porque só assim eu sinto que o meu rosto tá limpo. Tô bem dessa, gente. Agora eu vou enxergar o meu rosto. Ele é assim, ó, pra quem não conhece. Tem 13% mix de tensão ativos, ele é 2% ácido salicírico e 5% glicerina, gel de limpeza. Ele é para impureiras, oleosidade, polos dilatados, textura irregular e perda de vício. pH 3,8 a 4,5, 350ml. Eu venho com uma toalha que eu deixo só pra skincare, tá, gente? E vou dando batidinhas, tá? Não pode esfregar a toalha. Tem que dar batidinhas. E essa toalha, como eu falei, ela é só de skincare. Eu deixo ela separada. Eu deixo lá na porta do meu guarda-roupa. Não deixo aqui no banheiro, tá, gente? Nosso banheiro tem muitas bactérias, né, gente? Então essa toalha, por exemplo, aqui, ó, que ela é de rosto, a gente usa só pra limpar a mão. Quando você terminou de usar o banheiro, vai lavar a mão. Então aí eu seco com essa. Após isso, você pode vir com o serum, né, na rotina de skincare, só que eu não estou usando o serum. Então eu já vou direto para o hidratante. Eu estou usando esse facial, sensação não oleosa, creme anti-sinais da Nive. Ele foi em média R$25. E aí eu coloco uma boa quantidade na testa, um pouquinho no nariz. Bochecha, bochecha, queixo e pescoço. Eu estou com bastante espinhas, ó. Espero que não fique mancha. Fazia tempo, gente, que eu tinha tido espinhas assim, sabe? Dessas maiores. E aí eu vou aplicando. Ele diz para você aplicar em movimentos circulares. Mas eu não faço em movimentos circulares, não, gente. A real é que eu vou aplicando assim, ó. E é isso. À noite, geralmente, eu faço um pouco diferente. Se vocês quiserem, depois eu mostro como que eu faço a rotina de skincare da noite, tá, gente? À noite eu uso tônico, eu uso outro tipo de creme, né, que é um noturno. Não uso protetor solar, então a rotina de skincare da noite é um pouco diferente. Eu venho para o protetor solar. Geralmente eu uso esse daqui, ó, da Nitrogena. Esse daqui é 70, pele mista oleosa. Só que ele está acabando. Então eu uso ele mais quando eu vou lavar roupa lá fora, quando eu vou sair no sol. Ele tem uma proteção maior, né? Ele é 70. Como hoje eu vou ficar mais em casa, o tempo está mais nublado. Mesmo assim eu não gosto de deixar de usar, tá, gente? Então eu comprei esse daqui, ó, que é da Cenoura e Bronze e ele tem proteção 30 apenas, tá? Acho que eu nunca tinha usado um protetor tão baixo, mas tô usando esse aqui, ó, no inverno e nos dias que eu vou ficar mais em casa. Porque eu não deixo de estar desprotegida, mas ao mesmo tempo eu não uso uma proteção tão alta, tipo aquela que é 70. Diz que é a ação hidratante, previne o envelhecimento da pele e preserva o colágeno. Ele tem 50 gramas, aquele tem 40, que foi 26. Aquele lá da Neutrogena eu pego em promoção, quando eu consigo, né, o 35. Eu falo mais em conta que eu já consegui e aqui na minha cidade ele é muito mais caro, claro. Aí eu aplico essa quantidade. Ele tem um cheirinho muito bom. E vou espalhar. Ele tem um toque mais seco, mas depois acaba ficando oleoso. Minha pele já é oleosa. Pronto! Por fim, o hidratante labial, né, que às vezes a gente esquece, mas isso ali é os lábios e hidratar também é super importante. Eu tô usando esse aqui, ó, o Carmed, que eu comprei em uma promoção lá na Amazon por 14 e pouco. Esse aqui é de melancia. Não gostei muito do Carmed, não, tá, gente? Não compraria novamente. Eu gosto porque ele tem esse efeito gloss aqui, ó. Mas eu já usei os da Nivea, já usei o Amora Shine. Se eu deixar uma corzinha na boca, o da Nivea, ele hidrata mais. 10 gramas. E eu não compraria novamente, não. Isso, gente, é a minha rotina skin care. E aí eu vou esperar mais um pouco pra lavar meu cabelo e hidratar. Fiz algumas comprinhas em Campina, tá, gente? Aqui são maquiagens nessa lojinha Make Brasil. E aqui são algumas roupinhas nessa loja Top Store. E aqui foi uma bolsa que eu comprei nessa lojão da moda. Mas eu vou mostrar essas comprinhas, pessoal, em um vídeo separado só de comprinhas, tá certo? Aqui são algumas roupas que eu lavei e não secaram. Aí agora secou. E minha bolsa que eu fui pra Campina com ela, porque quando eu chego eu não coloco dentro do meu guarda-roupa, tá, gente? Que eu procuro lavar ela. Quando eu vou pra faculdade também eu uso ela. Porque eu não gosto, né? Que vem muita sujeira e às vezes eu coloco no chão e tal. Então eu coloco logo pra lavar. Então ela tá aqui em cima da minha cama. Porque ela realmente está lavada. Ainda mais hoje que eu troquei lençolzinho de cama. Inclusive, ó, caminha arrumadinha, quartinho arrumado. Gente, ó, tinha acabado de ganhar vários presentes. Papai trouxe. E bora ver? Tomar. Olha. Que lindo. Ele aparentemente tá com medo também, gente. O negócio estrondoso desse dá medo mesmo. As poucas ele vai... E olha esse. Que lindo, gente. São brinquedos de ótima qualidade. Esse aqui foi 10, uma promoção. E esse foi 40. Esse não tava em promoção, não. Ou tava, acho que tava, porque é muito mais caro. É tudo frutos do mar, gente. Onde é, mamãe? E esse? Diz, ó, tô querendo. Ó, isso é o quê? Estrela. Ele ia falar. Olha. O que é isso? O que é? Ceba. Isso é estrela. E esse aí, esse aí é o quê? Que que é isso que você tá na mão? Esse aqui, esse aqui é o quê? Tartaruga. Tartaruga. Olha, esse aqui é o quê, ó? Pronto, gente. Gente, já apliquei a máscara, né? Lavei os cabelos. Primeiro eu lavo com o shampoo transparente. E depois eu lavo aí com o shampoo da Inoar de coco. Agora eu passei essa máscara Reposição de Massa da Novex. Gente, o que eu usava essa máscara na minha adolescência não tá escrito. Ela tinha essa outra embalagem aqui, ó. E era na época que eu usava, era essa embalagem. Só que antigamente ela era muito mais cheirosa. Agora ela tá com um cheiro meio chato, sabe? E eu usava muito, 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 muito. Eu fazia hidratação, assim, fim de semana, sabe? E eu adorava. Eu fazia celulagem no cabelo e ele era loiro. Vou deixar a foto aqui, ó. De como que era meu cabelo. Por isso que antigamente a gente, o meu canal chamava Vaninha Barbie. E foi assim que eu cheguei de São Paulo aqui, né? Então meu cabelo era liso e loiro. E eu era muito, muito, muito magra. Né? Vocês estão vendo ainda a foto. E o que que acontece? Ficou aquele apelido de Vaninha Barbie. Então depois que eu escureci meu cabelo. Entrei na transição e tudo mais. Aí eu coloquei Vaninha Medeiros mesmo, né? Porque aí eu só virei outra pessoa mais madura. Enfim. Então é isso. Por isso que meu canal chamava Vaninha Barbie. Vou deixar agir uns 10 minutos. Que é o tempo que eu vou dar almoço pro outro. E depois eu enxargo e passo condicionador. A gente vai almoçar agora arroz, feijão, estrogonofe de frango e abóbora que ele adora. Mas é bom, né, gente? A sensação de estar com o cabelo lavado. Ah, hidratado. Enxaguei, gente. Passei condicionador de coco da seda. Finalizei. Tá tão cheiroso. Passei um pouquinho de óleo, Deus serve. Glorado. Ah, é muito bom. E eu deixo ele secar assim naturalmente, gente. Ó, bem molhadão. E o tempo hoje tá meio nublado. Esse é um momento bem nublado, assim, o tempo. Meu cabelo é fino, então logo ele seca. Olha a tardezinha como tá, gente. Chuvinha, tempo mais ameno. Eita. Amo isso, né? Vocês já sabem. Eu amo o tempo assim. Gente, agora é a tarde. Meu cabelo já secou. Ó só. Na verdade tá um pouco úmido aqui. Mas ele já secou. Essa volta aqui que dá é porque eu faço assim no meu cabelo, ó. E também porque eu tirei um cochilo agora à tarde. E ele deu uma leve amassada. Mas no geral ele seca muito bom. E esse foi o resultado da hidratação. Olha as pontinhas, gente. Ficou muito boa. Gente, eu vou falar um assunto com vocês agora. Que a gente precisa falar sobre isso. Eu não posso falar o nome certinho. Porque senão o YouTube derruba meu vídeo, tá? Mas é o seguinte. Como vocês sabem, eu moro numa cidade do interior. Tem em média 7 mil habitantes. Acho que não chega nem a 8. Mas enfim. Algo em torno entre 7 e 8. Ou seja, uma cidade pequena. Uma cidade super pacata. E aí, gente. No último mês. Mês de junho pra cá. Gente, aconteceu tanta coisa assim. Triste na minha cidade. Minha cidade numa cidade vizinha também. E acaba deixando a gente assim um pouco intrigado. Correu um acidente de moto. Alguns dizem que o cara tava empinando. Que ele tava tirando fino. Que eu não sei o que é tirar fino. Acho que eu ficava meio que fazendo isso. Enfim. Um rapaz jovem. Jovem, jovem, jovem. Bateu no meio fio. Fazendo esse... Né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Cidade pequena, mas... Enfim. Foi um acidente. O cara bateu e... Perdeu a sua vida ali na hora, gente. Cidade pequena, sim. Então logo todo mundo foi ver, sabe? O meu esposo tinha acabado de deixar o outro na creche. Isso era uma segunda-feira. Então imagina começar a semana desse jeito. Pois é. Aí aconteceu isso. Eu não sei... Acho que foi... Acho que foi início de junho. Uma cidade próxima aqui, gente. Tinha uma família. Então um cara, uma mulher e um filho. O cara era separado dessa moça. Uma cidade, sim. Há oito minutos daqui da minha cidade. O cara era separado dessa moça. Essa moça parece que foi cobrar pensão. E ele simplesmente... Cessou a vida da mulher e do filho. E depois tentou um suicídio. Só que os policiais chegaram na hora. Levaram ele pro hospital, né? De trauma. E ele perdeu também sua vida lá no hospital. Isso é muito triste. É muito triste. Assim, ficou um peso grande aqui na minha cidade. Lá na cidade onde eu corrijo, né? Que é uma cidade aqui do lado. Então... Tudo isso a gente começa a pensar, né, gente? Pensar, sim. O quanto que a vida é valiosa e que a gente deve aproveitar... Cada segundo. E ver com quem que a gente tá se envolvendo. Porque... Gente do céu. Matar sua esposa e o seu filho. Uma criança, um inocente. Muito triste. Aí quando vocês pensam que não, gente... Do mês passado pra cá tiveram três... Três... Aquela palavra que começa com sul e termina com cídio. Sabe aquela palavra lá? Quando você quer acabar com tudo. Então... Tiveram três. Do mês passado pra cá. Gente, o quanto que isso é triste. Primeiro, parece que foi um rapaz de 16 anos. Que... Tomou remédios. Né? Que vocês estão me entendendo. Eu não posso falar as palavras certas aqui. E parece que foi pro hospital. Ficou um tempo lá internada. E não resistiu. O outro eu lembro que foi no dia do show do padre Fábio de Melo. Cidade pequena, todo mundo sabe. Então a gente tava indo pro show do padre. Tava vindo um SAMU. Daqui a pouco o pessoal dentro da van. Fulano de tal... Né? Tentou contra a sua própria, né? Por meio daquela corda. Sabe? Então... Mais um. E aí, gente. Semana passada chega a notícia de mais um jovem. Que eu acho que também tinha em média 16, 18. Também parece que também foi pro método da corda, sabe? E isso é muito triste. Gente do céu, é muito triste. A gente que tem esses probleminhas, a gente fica pensando, né? Quanto que a gente já escutou que isso é frescura. O quanto a gente já escutou que isso é pra chamar atenção. O quanto que a gente já escutou várias coisas. Gente, como vocês sabem, eu tenho ansiedade, né? Síndrome do pânico. Crises nos nervos. E uma vez, já comentaram aqui no YouTube, né? Porque o povo pensa que internet é terra sem lei. Então eles colocam tudo o que dá na telha. Uma vez disseram pra mim. Que era na época que eu tava solteira. E disseram pra mim que isso era falta de macho. Lá pra tu. Que eu tava com falta de macho. Então já chegaram a dizer isso pra mim. Já chegaram a dizer isso pra mim. Disseram pra mim que é falta de Deus. Enfim, gente. Pessoas pra chegar, pra criticar, pra falar que é falta disso, que é falta daquilo. Que a pessoa tá com a mente fraca, sabe? Pessoas pra fazer isso tem muito, sabe? Agora uma pessoa pra chegar, pra te dar um abraço, pra conversar com você. Pra dizer que tá tudo bem. E que se não tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Pra dizer, não, quer que eu vá numa consulta com você. Vamos procurar ajuda. Gente, pessoas pra fazer isso não tem. Não tem. Mas pessoas pra vir dizer pra você que você tá querendo chamar atenção. Que é falta de macho. Que isso é falta de Deus. Que você tá com a mente fraca. E por aí vai. É o que não falta. Não é isso? Gente, se vocês estão vendo esse vídeo, se vocês conhecem alguém que tem problemas emocionais, que tem problemas mentais, que tem problemas psicológicos, não julguem. Apenas ajudem. As vezes um abraço é tão importante chegar pra conversar, pra contar como é que foi o seu dia. Isso é tão legal, isso é tão importante, sabe? Aqui na capital, eu tava assistindo, passou na TV aberta, um cara que teve um surto. E simplesmente, gente, simplesmente ele arrancou os próprios olhos dele. O irmão vendo essa situação, colocou os olhos dele dentro de uma sacola com gelo, correu pro hospital, mas não deu mais pra fazer nada. Então hoje em dia, essa pessoa se encontra sem olhos. E aí, tem gente que chega pra dizer que ia chamar atenção. Será que uma pessoa quer chamar atenção e arranca os próprios olhos? Gente do céu. Falei, pra julgar tem muita gente. Agora pra chegar, pra oferecer uma ajuda, oferecer um abraço, uma conversa, não tem. E aí é onde as pessoas estão cada vez mais querendo acabar com tudo. Muito triste você ver pessoas tendo o fim das suas vidas tão prematuro, sabe? Diversos motivos, né? Só Deus sabe o que passou na cabeça dessa pessoa nesse momento. Mas as pessoas que fazem isso não tem perdão de Deus. Gente, isso já é um julgamento. Sabia que isso já é um julgamento. Não, gente, não vamos julgar não. Vamos orar pela alma daquela pessoa. Porque ninguém sabe o que tava se passando na cabeça dela. Ai, Vanille, você tá defendendo. Gente, eu não tô defendendo não. Eu só tô simplesmente tendo empatia. Empatia pela pessoa, sabe? Ao invés de julgar, ao invés de ficar falando da vida da pessoa. Vamos procurar ajuda, sabe? Eu não quero falar aqui das coisas boas que eu já fiz pelos outros. Mas uma pessoa aqui na minha cidade, que eu não preciso citar nomes. Enfim, gente. Uma pessoa passando por uma situação muito difícil. Parece que ela ainda tá passando por uma situação difícil. Mas parece que tá menos. Uma pessoa que sempre comentou comigo que tinha depressão. sendo que de uns tempos pra que ela tenha ficado muito mal, sabe? Tendo surtos e precisando de várias coisas. Essa pessoa, gente, ela descobriu doenças uma atrás da outra, gente. Uma atrás da outra. E ela tem um filho autista. Então, a situação dela já não é tão fácil. Porque só quem tem filho autista deve saber a situação que é. A criança dela não come, sabe? O marido teve que parar de trabalhar pra tomar conta do filho e dela. Porque ela, gente, descobriu. Ela já tinha depressão e bipolaridade, né? Então, ela descobriu borderline. Eu acho que uns 3, 4 anos no pesquiatra. Pra descobrir. Aí descobriu borderline. Aí depois ela descobriu fibromialgia, né? Que é dor no corpo inteiro. Pedra na vesícula. Ela teve que correr pra fazer cirurgia. Tinha muito medo de fazer cirurgia. Mas conseguiu passar por mais essa. Ela agora tá com enxaqueca crônica. Gente, só Deus na vida dela, sabe? E ela já contou pra mim que já tentou. Já tentou terminar com tudo. Só que Deus segurou ela. E... Foi poupada. Não vou chegar pra dizer que ela tá querendo chamar atenção ou não. O que que acontece? O marido, que era o único provedor da família, teve que parar pra cuidar dela, pra cuidar do filho autista. Então, ela disse que tava precisando de ajuda. E realmente tava precisando de ajuda. E aí eu mobilizei uma vaquinha, sabe? Pedindo ajuda, contando a situação dela. Falando, né? Quem era ela, o que ela tava precisando. Coloquei no meu Instagram. E ela disse que aos poucos foi chegando várias ajudas, sabe? E o filho dela, apesar de autista, ela só foi conseguir o benefício dele, né? Aquele auxílio que eles têm. Acho que agora. Por isso que eu acho que a situação dela tá menos pior. Porque ele toma medicações fortes. Ela toma medicações fortes. São medicações caras. Ela disse que nem sempre tem na Secretaria de Saúde daqui pra oferecer mesmo. Ela tem do laudo que ela tem que receber a medicação. Então, nem sempre tem. Mas, enfim. Então, esse auxílio, eu acredito que ajudou muito ela. Só que na época ela não tinha esse auxílio. E aí eu fiz isso por ela. Ela foi muito grata. E eu me senti muito bem fazendo isso, sabe? Porque parece que já tinham mobilizado uma vaquinha dessa. Mas a pessoa tava simplesmente ficando pra ela o dinheiro. O que é muito triste. Então, as pessoas acabam até perdendo a credibilidade, né? De ajudar. Dizem que conseguiu algumas ajudas, sim. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei orando muito pela vida dela, do filho dela, do marido dela. Que é o único que tem ali pra cuidar, né? Apesar que ela tem mãe, pai e tudo. Só que, enfim. E eu jamais vou chegar numa pessoa desse dia que ela tá querendo chamar a atenção. Que isso, que aquilo, sabe? Pelo contrário. Vocês têm que ajudar. Ajudar. O quanto mais vocês poderem ajudar, melhor. Você não pode ajudar com muita coisa, mas cinco reais, dez reais vai ajudar muito na vida de uma pessoa que tá precisando. Ela falou que ficou muito triste quando soube dessas três pessoas que atentaram contra a sua própria vida. E eu também fiquei muito triste. Mas aí a gente tem que orar, né, gente? Orar pra Deus ter misericórdia. Pra livrar a gente de todo mal. E tentar ficar ali sempre blindada por Deus. Porque a proteção de Deus pode ter certeza que é a coisa mais importante. Eu sempre falo nas minhas orações pra Deus. A gente tendo saúde e paz. Saúde física, saúde mental e paz na nossa cabeça. Gente, não há dinheiro que comprem esses dois, sabe? Dentro da sua casinha, com paz, com saúde, sua família bem, todo mundo alimentado. Gente, literalmente isso não tem valor, sabe? Então é isso, gente. Eu vim fazer aqui um pequeno desabafo. Só sobre isso, porque é muito triste. A minha intenção aqui não é deixar vocês tristes, é realmente fazer aí esse desabafo e falar pra vocês, gente. Não julgarem. Porque às vezes você julga, julga, julga. Fala que fulano tá querendo te chamar a atenção. Fala que fulano tá com mente fraca. Fala tanta coisa e a pessoa acaba fazendo uma coisa dessas. Na cidade pequena, de 7 mil habitantes. De menos de um mês, eu acredito, pra cá, três pessoas atentaram contra a sua própria vida. Esse é um número muito grande, é um peso muito grande pra cidade. E teve essa outra, né, esse outro acidente desse jovem e esse dessa família, né, que todo mundo perdeu a vida por conta de um desequilibrado. Enfim, isso, orem pela vida de vocês, orem pela família de vocês, porque parece que o mundo tá muito complicado. E é isso, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Me perdoem pelo desabafo, mas eu acredito que é muito importante a gente desabafar, não é isso? Um beijo, gente, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.